Olá, sejam bem-vindos, eu estou de volta e para trazer muitas informações para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência dispensada a nós todos os dias. Gente, por que os veículos estão pegando fogo, hein? Os veículos resolveram pegar fogo assim do nada? Eu estou falando isso porque as ocorrências têm acontecido com frequência, sido registradas com frequência. Eu tenho um caso de Linhares que eu quero relembrar, que aconteceu na semana passada. Tenho? Põe no ar aí, por gentileza. Esse caso aí dessa Kombi, ó, estava passando pela BR-101, de repente pegou fogo, né? O motorista, ele percebeu um quenturão que estava vindo do motor e, de repente, o carro ficou desse jeito. Caso registrado pelo corpo de bombeiros. Agora eu vou mostrar um caso de ontem, sabe aonde? Em Santa Tereza, bem próximo de Colatina. Se tiver as imagens, eu já quero colocar no ar também. Dá só uma olhada. Isso é um ônibus pegando fogo. Caso registrado ontem também pelo corpo de bombeiros, numa estrada ali muito conhecida, que dá acesso a Santa Tereza. A nossa reportagem, que tem base em Colatina, esteve lá para fazer esse registro. Daqui a pouco eu quero até mais informações por telefone com Altemar Collen. Agora veja que perigo. Os carros não param. E aí você se pergunta, por que é que os veículos resolveram pegar fogo? A recomendação do Honda para você, gente, vamos dar uma olhada na parte elétrica desses veículos, né? Vou até ajudar quem mexe, quem lida com parte elétrica dos veículos. Sim, porque se você não fizer isso, o risco é esse, ó. É risco iminente de pegar fogo e ele realmente existe. Hoje eu vou falar sobre isso. Mas também quero dizer, aliás, relatar mais uma elucidação de homicídio registrada em Linhares no ano passado. E que homicídio? Foi brutal. Eu tenho já imagens do possível matador de um caso registrado ontem, aliás, no ano passado. As fotos foram divulgadas ontem. A elucidação foi divulgada ontem deste rapaz. Maico Quaresma, 22 anos. Ele cometeu um dos homicídios mais brutais registrados nos últimos anos aqui na cidade. Ele está preso no presídio de São Domingos do Norte, mas antes de ir para lá, passou por Vila Valério e cometeu um homicídio aqui na cidade de Linhares. A vítima dele foi deixada em uma estrada que dá acesso à regência. Eu vou relembrar o caso, mas foi muito brutal. A vítima teve esgorjamento, que é quando o pescoço é quase separado do corpo. Um negócio terrível. As vísceras ficaram expostas e os órgãos genitais foram arrancados da vítima, colocados, aliás, colocados na boca da vítima. Um negócio terrível mesmo. Foi um crime realmente brutal. Aí, daqui a pouco, você vai conferir o que disse Maico Quaresma ao delegado André Jareta, que no ano passado já estava aqui. Eu relatei esse caso no Ronda. Você vai saber de tudo. Por que é que ele matou? E por que é que cometeu um crime tão brutal desse? Será que tem justificativa? É assim que nós começamos, então. Atenção, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Foi no mês de abril que Arlindo Vitor, uma vítima de homicídio de quase 60 anos, acabou sendo morta com requintes de crueldade. O crime foi registrado, de acordo com registros da própria polícia, na estrada que dá acesso à regência. O corpo foi deixado à margem dessa estrada. O corpo foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local. A polícia registrou. E lá estava Arlindo, um homem que andava pela região, estava de moto, segundo a polícia. Foi morto num dia anterior, logo depois acabou sendo encontrado, horas depois do crime ter sido registrado no mês de abril. Ele teve, como já disse, esgorjamento. Os órgãos genitais foram arrancados. E o matador foi encontrado em Vila Valério, preso está no presídio de São Domingos do Norte. Ele deu depoimento ao delegado de Crimes contra a Vida na última sexta-feira e relatou exatamente o porquê que teria matado o Arlindo Vitor. Eu tenho as informações do delegado que conversou comigo hoje de manhã. Põe no ar. Realmente foi um caso que chocou, né, diante da violência empregada pelo autor. E, com base nisso, nós persistimos, desde o princípio, com o objetivo de solucionar esse caso, que era bastante complexo, difícil, né, tanto que demorou um ano para ser solucionado. Mas, felizmente, com a ajuda da população, tivemos a informação do nome do autor, fomos trabalhando e conseguimos chegar até ele, que confessou o crime. O autor estava escondido em algum lugar e por causa desse crime ou a polícia não constata isso? É, nós acreditamos que a ida dele até Vila Valério seja, sim, com a finalidade de dificultar a sua localização em prisão, né. É uma medida já comum, né, entre os criminosos que praticam um crime em um local e se evadem para outro município a fim de se esconder e dificultar. Mas isso não foi o bastante para evitar que ele fosse preso. Quando foi preso no depoimento dele, o que ele falou? O que ele usa como justificativa para ter cometido essa atrocidade? Após ser preso, ele notou que as provas eram bem contundentes contra ele, né, que não havia muito o que se fazer, como sair fora das provas produzidas. Então, não teve outra alternativa se não confessar o crime. E como ele confessa, ele procurou uma tese de defesa que lhe fosse conveniente, né, E alegou que quando ele tinha 9 anos, ou seja, mais de 10 anos atrás, né, a vítima teria tentado molestar, né. Razão pela qual ele teria guardado um mago por todo esse tempo e na data do crime, na oportunidade que ele teve, ele executou. A vítima teria molestado o acusado há um bom tempo antes disso acontecer, quando ainda era jovem? Como é que foi? Como eu falei, isso é a tese que o autor criou para sua defesa, né. Ele alega que há 10 anos atrás a vítima teria tentado molestar. Razão pela qual, o ano passado, na primeira opinião que ele teve, ele assassinou a vítima com a brutalidade que todos viram. Nesse caso, como é que o senhor finaliza o inquérito, delegado? O senhor leva em consideração a brutalidade, a morte mais a brutalidade? Como é que está finalizado o inquérito e para onde foi levado? Sim, além do homicídio qualificado, que o autor foi indiciado, ele também foi qualificado pelo crime de vilipêndio ao cadáver, né. Porque ele não só matou, como praticou atos em desprezo, né, ao corpo da vítima. E o inquérito já foi concluído, relatado e solicitado que o autor permaneça preso. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e esperamos que eles deem prosseguimento ao caso. Foi mais um caso de resposta para a comunidade. A comunidade acredita muito no trabalho da polícia, o trabalho que vem sendo feito. Como é que é para o senhor estar dando essas informações, muito embora o crime aconteça? É, nós não esquecemos do crime, né, muitas vezes, já passou um ano, eu acredito que esse fato já estava apagado na memória da maioria da população que na época ouviu e se chocou, mas nós não esquecemos e vamos atrás. E temos certeza de que ninguém passará impune aqui em Linhares. Acredito nisso, a resposta é sim. Agora, retome aí as imagens... Segurando a arma, se ostentando nas redes sociais, é o acusado de ter matado. E ele disse que matou sim. Retome lá as imagens dele, por gentileza, porque eu tenho falas do nosso departamento jurídico que analisa também este caso. Ele está dizendo que quando tinha nove anos de idade, o Arlindo, que é a vítima, teria molestado, né, teria cometido um crime também, que molestar uma criança é crime. Por causa disso, ele, aos nove anos, né, teria colocado na cabeça dele que iria matar, que iria matar. Deve ter assistido muitos filmes do Fred Kruger ou alguma coisa dessa ordem aí, porque as vísceras da vítima... Ó, essa arma aí, de acordo com a polícia, é a arma usada para dar o tiro que matou. Depois ele, né, cometeu as atrocidades, que foi um negócio terrível de se ver. Essa moto estava com a vítima. Ele teria, na noite anterior ao crime, ele teria, junto com a vítima, ido até um local próximo da estrada, segundo informações, ido caçar na estrada de regência. Olha só como ele ostenta armas. E isso levantou a curiosidade da polícia, seguramente. Agora, ele vai responder por vários crimes. O que me chamou a atenção aqui, atenção, senhoras e senhores, foi a brutalidade do crime. Eu até entendo que alguém que seja vítima de pedófilos, ele coloca na cabeça, ó, esse cara abusou de mim, então eu vou matar. Até entendo, muito embora seja crime também, né, você vai lá matar, saiba que está praticando um crime. Mas a brutalidade usada neste caso é o que chamou a atenção do delegado. Em tempo, hein, o delegado não acredita nessa versão dada, mas é a versão dele. Ele seguramente vai a julgamento e aí a condenação é quase iminente. Eu estou falando isso aqui, é claro que pressupondo, já que há, segundo o que já foi mostrado, há uma violência muito grande. Imagine você alguém ser morto por esgorjamento, que é quase arrancar o pescoço do corpo, ter os órgãos genitais arrancados, as vísceras ficaram expostas. Isso é um negócio que não dá para entender, não dá para justificar também, não. Mas aconteceu na cidade de Linhares. Infelizmente aconteceu na cidade de Linhares. Município onde mais se mata no norte do estado, mas onde mais se elucida também. Parabéns à polícia de investigação de Linhares. Ó, daqui a pouco de volta eu quero trazer outras informações deste setor de polícia. Segura aí, volto já. Vamos lá, de volta com o Ronda. Olha, eu quero registrar, antes de chamar as próximas matérias aí, já que a audiência em Soretama é muito grande, seu Valdir, um abraço. Se eu não falar isso aqui, eu vou apanhar, né? Mas então tá, não esqueci do seu queijo também não, viu? Vou dar uma passadinha aí. O negócio é o seguinte, em Soretama, na Congregação Batista de Vale do Sol, vai haver uma semana, uma semana em saúde. Vários assuntos, né? Uma quebrada nessas notícias de polícia. Zica, chikungunya, adengue, sífilis, as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas informações vão ser dadas para vocês aí de Soretama. Então, ó, hoje tem. É às 19 horas. Então vá lá e aproveite, tá bom? Tem notícia boa aqui também, muita coisa boa acontecendo. Vamos voltar ao setor de polícia? Carros que resolveram pegar fogo. É melhor você dar uma olhada na sua parte elétrica, viu? Como é que tá? Já viu? Tem muito tempo que não vê, né? Daqui a pouco vai acontecer isso aqui, ó. Altemar Collin, por telefone. Lá de Santa Tereza, um ônibus pegou fogo dessa vez. De forma misteriosa. Eu quero as informações. Põe no ar. Olá, Zé Asfarias e amigos do Ronda. Um ônibus escolar pegou fogo e ficou completamente destruído na tarde de ontem na rodovia Bernardino Monteiro, em Santa Tereza. Município vizinho aqui a Colatina. O corpo de bombeiros foi acionado e equipes da Defesa Civil estiveram no local do incidente que aconteceu por volta de uma hora da tarde dessa segunda-feira. Segundo informações dos militares, apenas o motorista estava no veículo. O incêndio foi controlado e o motorista não sofreu ferimentos. As causas estão sendo apuradas. Mesmo com o ônibus em chamas e queimando parte da vegetação à beira da pista, alguns condutores passavam pelo local sem se preocuparem com o risco de uma possível explosão. Altemar Collin, de Colatina, para o Ronda. Bom esse repórter, Altemar Collin. Agora eu vou atender a moradores do bairro Palmitau. Um abraço para todos vocês. 9850-6060. Muitos moradores aí acionaram o nosso WhatsApp e mandaram para cá sugestões, porque o bairro não aguenta mais a ação de bandidos. Já não bastasse a preocupação com a dengue, né gente? E aí eles pedem mais policiamento, eles relatam casos, a ação de ladrões nesse bairro Palmitau. Alô polícia, dei uma passadinha lá no Palmitau, né não? Vamos fazer mais policiamento ostensivo lá. Será que dá? Vamos saber os anseios dessa comunidade aqui de Linhares. Põe no ar. Mesmo em meio à epidemia de dengue, zika e chikungunha, não é difícil notar o descuido da população. Encontramos nesta parte do bairro Palmitau, em Linhares, vários lotes baldios cheios de mato e lixo. A preocupação para quem mora ao lado é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, já que pessoas do bairro contraíram dengue. A nossa reclamação é que vocês podem ver dessa casa abandonada, né, que já tem mais de três anos, né, e por causa dessa dengue está aí, né, a chikungunha. Então a gente tem que tomar providência e queria que o dono, né, dessa casa aparecesse, né, para tomar providência para pelo menos tampar, né, lhe dar uma limpada, né. E esses lotes baldios também que vocês estão vendo que causa também a dengue. É, a gente fica bastante apreensivo a respeito desse mato que está aí nesse terreno, né, se tem o terreno, então tem que manter limpo, né. É um problema sério aí que os moradores também têm problema aí com insetos, né, barata, ratos, muitas vezes já tem acontecido, né, e se torna feio para nós que moramos aqui e mantém limpo, né. Outra situação que vem incomodando os moradores da Avenida Manuel Bandeira é esta casa em construção. Quem começou não terminou a obra. Segundo os vizinhos, a construção está abandonada há cerca de três anos, local que pode servir de esconderijo para bandidos. Entra gente aí e tal, e dá problema, já roubaram algumas coisas aí de dentro, né, e está tudo aberto, corre o risco de pessoas virem invadir e dá problema para nós aqui, somos moradores que têm que passar por essa aflição aqui futuramente, né. Além dos lotes baldios cheios de lixo e mato e desta casa aqui, abandonada, os moradores convivem ainda com a falta de segurança. Os assaltos no bairro são frequentes. Dentro de uma semana, assaltaram acho que umas três casas aqui, do Ronaldo ali, do Cirlane, que eles até colocaram até grades, né, nas janelas, porta, de repente. Com tantos problemas, os moradores têm apenas um desejo, que as autoridades tomem as devidas providências. Tem que tomar, claro, né, os moradores não podem conviver com essa insegurança toda. Eu já fiz matéria a respeito disso. Nos bairros ali bem próximos do Palmital também a situação é a mesma, né. Estão chegando aí mais informações, estão chegando mais informações nas redes sociais. Vou falar em redes sociais, gente. Não tenho culpa, o povo quer se ver aqui no Ronda na TV e mandam para cá no WhatsApp. Olha, eu estou te vendo, Oséias. Aí tiram foto, tiram selfie perto da televisão na hora do Ronda e mandam para cá. Fazer o quê? Vou mostrar. Abre lá, por gentileza, vamos mostrar ao povo. Olha aí, ó. As crianças também. Os pais estão assistindo, as crianças vão lá para tirar esse selfie. O João Paulo, um abraço, viu, querido? É do Nova Esperança. Cadê? Olha o Batata. Batata também está me vendo lá, ó. O Vitor e Luziane, cadê? Será que eles... Olha aí, ó. Vitor e Luziane estão aí. O Arthur e o Vitor também. É dupla sertaneja, não é? Renato. Cadê o Renato? O Renato também mandou para cá, dando um joia. E Leonardo Martins. Leonardo também está ligado lá. Nossa audiência só cresce, não é? Pode fazer pesquisa aí que nós vamos aparecer, sem dúvida alguma. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Segura aí, já, já. Olha, mil desculpas. Nós tivemos um problema técnico aqui, mas já está resolvido. Eu falava a respeito de taxistas. Aqui na cidade de Linhares já tivemos casos de ataques contra taxistas. Só que agora foi a vez do sul do estado. A polícia está divulgando imagens de um caso de morte de taxista. Se não estou enganado, em Cachoeira e Itapemirim, é isso aí? Vamos trazer informação. Põe no ar. O vídeo mostra claramente os suspeitos saindo da Praça de Fátima, onde teriam realizado o primeiro encontro na noite do crime. Depois, são avistados na Ponte de Ferro. Minutos depois, a movimentação. Os três estão no local do crime e saem correndo em direções opostas. Esse foi o momento em que Márcio de Jesus, de 39 anos, foi assassinado. Segundo a polícia, uma testemunha ocular reconheceu o homem de camisa azul com letras brancas nas costas e boné preto como sendo o autor dos disparos. O nome dos suspeitos não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Porém, esse mesmo homem poderia estar envolvido em um assassinato de um morador de rua no início do ano, aqui em Cachoeira e Itapemirim. Crime que também está sendo investigado. Nós queremos identificar os outros três, três dos quatro personagens exibidos nas imagens existentes. Um deles nós acreditamos firmemente já haver identificado, o principal suspeito, aquele que acreditamos tratar-se do atirador. O crime aconteceu no último domingo, por volta das seis e meia da tarde, enquanto Márcio trabalhava nesse ponto de táxi, na Praça Jerônimo Monteiro, bem no centro da cidade. O taxista foi morto a tiros. Na delegacia, amigos e familiares do motorista ainda estão chocados e não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que Márcio estava feliz por ter conseguido recentemente esse novo trabalho. Notificamos muitas pessoas, nós estamos, na manhã de hoje mesmo, nós estamos ouvindo, se os professores puderam perceber, muitas pessoas. Nós estamos trabalhando com análise de circuitos de vídeo monitoramento e talvez ainda venhamos a requisitar algumas perícias tendentes à confrontação das imagens disponíveis com as características físicas dos suspeitos já identificados e dos suspeitos que vierem ainda a ser, os suspeitos que serão identificados ainda certamente com a ajuda da imprensa e da população. Em Linhares nós tivemos nos últimos 10 anos várias ocorrências que versam sobre ataques contra taxistas, sequestros. Tivemos até morte de taxista aqui, mas a polícia conseguiu dar respostas também rápidas em alguns casos. O mais importante é saber que todos esses casos fizeram com que a associação que representa os taxistas ganhassem fôlego para cobrar os seus direitos e cobrar segurança também. É a mesma coisa que deve acontecer no sul do estado. Olha, saindo dos extremos, no norte do estado, São Mateus teve apreensão de arma, teve droga também. A Ângela Benevides vai me contar. Me conta aí, Ângela. Armas, drogas, material para embalar a droga. Tudo isso foi apreendido pela polícia militar. O material estava de posse de uma família, dois irmãos e o pai, em uma residência da comunidade de Corrego Grande, na zona rural de São Mateus. Todos foram ouvidos pela polícia. Os irmãos devem responder pelos crimes de tráfico, associação e porte ilegal de arma de fogo. Já o pai deve responder apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Sabe o que é importante dizer? São Mateus é o segundo município do norte do estado em apreensão de arma e droga. Só perde aqui para a cidade de Linhares por enquanto. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta e você já sabe, quartas-feiras, o Ronda acontece às 13 horas. Avisa para todo mundo aí que eu vou estar te esperando. Um abraço, até lá, tchau, tchau.